Música TV Norte, 5 anos com você Depois desses 5 anos que a TV Norte veio para a Janória, a mídia melhorou bastante porque era só rádio Jornal, rádio jornal, mas uma TV ao vivo assim, televisiva, foi importante porque levou ao pessoal daqui da nossa região Onde abrange a TV Norte, muita coisa boa para nós aqui da instituição, a nossa IES Com os vários cursos, divulgação, passar para o pessoal os eventos que nós temos feito aqui Que muitas vezes perdem no tempo, então a pessoa vê pela televisão Agradeço a Damoro, a vocês, Pablo e todos da TV Norte Que favoreceram muito, tanto a cidade como nós, da faculdade Seiva Ao Colégio Seiva, ao Colégio Betel também, que tem divulgado Vocês têm dado muita assistência aos nossos colégios, à nossa instituição Em todo evento que nós pedimos, solicitamos, vocês estão prontos a nos atender aqui Isso é bom para nós, é bom para a instituição Para o Seiva, agradeço bastante em nome do Seiva, da faculdade, em nome do Colégio Seiva Em nome do Colégio Betel também Que esses cinco anos foram bastante gratificantes, foram bons porque deu para avançar mais no tempo Mais no tempo, tanto aqui nas instituições como na própria sociedade também TV Norte A TV de Januária no seu coração A TV de Januária no seu coração A TV de Januária no seu coração